Presidente do Senado Federal, senador José Sarney, que preside a presente sessão, excelentíssimo senhor senador João Faustino, primeiro signatário do requerimento da presente sessão, sua eminência, o anúncio apostólico no Brasil, o referendíssimo Dom Lourenço Baldisseri, o excelentíssimo senhor arcibispo emérito natal, o reverendíssimo senhor Dom Heitor de Araújo Salles, representando o arcibispo emérito do Rio de Janeiro, o reverendíssimo senhor cardeal D. Eugênio Salles, seu irmão, excelentíssimo senhor arcibispo emérito de Brasília, o reverendíssimo senhor cardeal D. José Freire Falcão, o excelentíssimo senhor ministro Carlos Matias, reitor da Unileges, senhoras e senhores, autoridades presentes. Desejaria, senhor presidente, também em breves palavras, expressar o nosso contentamento em ver D. Eugênio Salles celebrar no Nagenário, depois de haver realizado um notável trabalho a serviço de Deus, como lembrou o presidente José Sarney, mas também ir da igreja e por também, por ter, ao longo de sua vida sacerdotal, ter desempenhado um papel extremamente importante na divulgação do Evangelho de Cristo. D. Eugênio Salles, como nós sabemos, nasceu, como aqui foi lembrado, em Acari, em 1943, e sua obra não se limitou apenas às suas atividades em Natal, mas exerceu a seguir, como aqui foi lembrado, postos muito importantes a serviço da igreja. Frequentemente vestido de preto, com os crucifixo de prata no pescoço, ele fazia questão de estar sempre a serviço da sua comunidade. Aliás, ele procurava também receber sempre as pessoas que o procuravam, sobretudo aquelas que estavam necessitando de alguma justiça eclesial ou mesmo de algum ensinamento que pudesse ampliar a sua doação à igreja de Cristo.